Música Clique Noite é mais uma edição do Conexão Assis. Hoje nós vamos falar sobre investimentos financeiros. Hoje o assunto principalmente é bolsa de valores e de quem pretende investir nesta modalidade que desperta muito a atenção de todo mundo. Quem fala sobre o assunto é o presidente da Associação Comercial Industrial de Santo André, o Pedro Cia Jr. Tivemos a procura do Alexandre, montamos a palestra para que também os empresários entendam a importância de ler um pouco o cenário econômico do país, saber como estão a questão de investimento, a questão de onde é mais confortável para ele investir, onde ele se sente mais seguro. É uma coisa diferente do que a gente vê no dia a dia, ter a oportunidade de estar com o profissional na sua frente para poder fazer pergunta, para tirar dúvida. Até quando a gente lê alguma notícia é importante a gente ter conhecimento da abrangência dessa notícia, onde pode afetar o seu negócio ou não. Então a palestra foi montada mais ou menos nesse sentido para que o empreendedor tenha muito conhecimento sobre a parte econômica do país e investimentos. E nós também conversamos com o palestrante Alexandre de Lima, que ele comenta um pouco sobre as comparações que vai fazer e fala mais sobre a importância de se investir certo e que tem atualmente como a Bolsa de Valores uma das principais modalidades. Bem, a palestra de hoje trata de um assunto que agora começa a fazer parte das pautas de conversa no dia a dia, uma vez que a gente viveu num Brasil de juros altos por praticamente 25 anos e agora vivemos uma situação completamente diferente. Os juros estão baixos e começa a haver uma demanda do investidor de procurar novas fontes, novas alternativas de investimentos. E hoje com o mundo globalizado não pode se pensar também só no Brasil, você tem que pensar no todo. Então cada vez mais a preocupação com o que fazer com seus recursos investidos, ela vai estar presente nas pautas de estratégias e essa pauta de estratégia que a gente está trazendo hoje aqui, algumas alternativas, algumas visões que podem ser compartilhadas junto a quem pretende investir melhor. Eu vou fazer uma comparação de várias modalidades e o que aconteceu no tempo. Eu acho que o tempo ele é rico em nos trazer visões do que aconteceu e do que pode acontecer. Mas hoje seguramente o foco da palestra vai no intuito de mostrar a realidade que não só juros é um bom negócio e outros negócios são excelentes e tem um foco voltado um pouco para a Bolsa. A Bolsa tem uma expectativa muito positiva para os próximos anos, o mercado financeiro trabalha com uma situação positiva de cenário econômico e aí vamos ver, falar um pouquinho, trazer um pouquinho esse universo que ele é pouco conhecido no Brasil. Para ter uma noção, apenas algo em torno de 10% do total investido está no mercado de renda variável. Ainda temos muita participação da parte de juros e um pouco em moedas e outras alternativas de investimentos. Mas hoje o foco vai ser voltado para falar do mercado acionário. A grande pergunta que fica é quanto investir? Qual o tempo que se deve investir? Quem pode investir? É o que comenta agora o palestrante Alexandre de Lima. Eu sempre brinquei, sempre falei muitas vezes para qualquer pessoa, eu já estou há 30 anos fazendo a mesma coisa, que se a pessoa nascesse um filho, pegasse um pouquinho de dinheiro, colocasse, o termo que eu sempre usei é bolsa, colocasse na bolsa 100 dólares, hoje a gente está falando de 400 reais, 500 reais por mês, e deixasse esse dinheiro e não mexesse, você vai ver que o teu filho com 30 anos, ele já tem uma tremenda quantidade financeira, ele já acumulou um capital. O que é principal, as pessoas terem consciência é que tempo neste jogo ele é fundamental. Quanto mais tempo você dispõe, menos você precisa e mais você vai acumular. Existe uma curva que é uma curva de previdenciária que no começo, aquele pouquinho que era pouquinho, no tempo, passado 20 anos, passado 30 anos, ele se transforma em muito dinheiro. Evidente, você tem que saber escolher, evidente, você tem que estar procurando, ou ter uma assessoria, alguém para orientar, ou ver o que tem de alternativas, e hoje essa é a ideia da conversa, é trazer um pouco desse universo. Ninguém vai sair aqui especialista, mas vai sair curioso, eu acho que é esse que é o objetivo. O presidente da Associação Comercial Industrial de Santo André, o Pedro C.A. Júnior, aborda sobre a importância do ciclo de palestras que a entidade realiza. São palestras semanais, mensais e que tem como seu principal objetivo capacitar o investidor, o pequeno, médio, micro empresário, não só de Santo André, mas também do ABC, já que vários empreendedores do ABC acabam participando também do ciclo de palestras da entidade. Falamos sobre o ciclo de palestras da CISA, nós temos parcerias com várias entidades, com o SEBRAE, com o SENAC, com o SENAI, e com vários palestrantes e consultores individuais, que uma da missão da entidade é procurar capacitar o comerciante, o prestador de serviço industrial, para que ele tenha uma melhor competitividade no mercado. E a gente só consegue isso com a informação. Então, a gente tem três ou quatro palestras por mês para capacitar todos os setores. São palestras extremamente importantes e com temas atuais. Tivemos palestras sobre a nova lei geral de proteção de dados, que vai pegar muita gente. Temos hoje uma palestra com o Alexandre, que é um amigo antigo, sobre investimentos financeiros. Tivemos palestras sobre capacitação da indústria. Nós temos que entender palestras e consultorias como um investimento e não como um custo.